De volta a São Paulo, hoje é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Repórter Beatriz Manfredini, qual o objetivo da data? É preciso que o Brasil se preocupe, que cada vez mais implemente a inclusão, não, Beatriz? Exatamente, Adriana. De acordo com o censo de 2010, cerca de 46 milhões de brasileiros declaram ter algum grau de deficiência. Esse censo é de 2010, portanto, a gente deve ter ainda mais pessoas com algum grau de deficiência atualmente no país. E essa é justamente a uma data para lembrar da importância da inclusão dessas pessoas em todos os aspectos, né? Aspectos políticos, econômicos, sociais, são muitas dificuldades ainda que essas pessoas enfrentam. E para a gente entender um pouquinho como fazer isso, como incluir essas pessoas, é que eu estou aqui com a Silvia Greco, que é secretária municipal da Pessoa com Deficiência aqui da cidade de São Paulo. Silvia, bom dia. Como a gente pode fazer para incluir essas pessoas na sociedade da melhor forma possível? Bom dia, Beatriz. Um prazer falar aqui com vocês para dar visibilidade à causa. Hoje é um dia importante, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, é uma data celebrada mundialmente. E um momento de se dizer que a pessoa com deficiência existe e elas precisam ser respeitadas, ter oportunidades incluídas. Então é muito bom a gente poder estar falando deste assunto, trazer essa pauta tona e poder fazer políticas públicas efetivas para essas pessoas na cidade de São Paulo. O que a gente pode dar de exemplo na prática, tanto de políticas quanto para as pessoas em casa, por exemplo, para ajudar essas pessoas a incluí-las na sociedade? Existe no nosso país a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei muito importante, que nos ajudou muito a incluir as pessoas. Na cidade de São Paulo nós temos cerca de 810 mil pessoas com deficiência, então é um desafio gigantesco o nosso trabalho, mas com certeza a vontade de fazer ainda é maior. E a nossa secretaria da pessoa com deficiência é uma secretaria meio, que trabalha com as demais secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de Cultura, Esporte, Lazer, de Justiça, todas as secretarias. Hoje é um exemplo que nós estamos dando aqui, que estamos no CER, Tucuruvi, que a nossa secretaria fará entrega de vários equipamentos que ajudarão tanto na reabilitação de pessoas com alguma deficiência física, motora, mas também para as pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, que precisam de terapias multidisciplinares, então é uma boa parceria. Na verdade é isso, é trabalharmos em conjunto, ações em rede, dando visibilidade à causa e mostrando que elas existem. Perfeito, Silvia, obrigada pelas suas informações. Adriana, olha a dica importante da Silvia, que é trabalhar em conjunto, poder público, junto com a sociedade, para ajudar então essas pessoas a terem mais espaço entre nós, Adriana.